Mais uma pintura que o Frank vai fazer Você vê aí É todo retirado ali o plástico Porque por baixo do plástico Tá cheio de ferrugem Então a gente faz aqui Tira todo esse plástico, tá vendo? Pra tirar o ferrugem pro baixo Não vai matar o serviço aqui não O negócio vai ficar de primeira É assim que tem que ser feito Nessas portas que tem plástico Porque senão não vai dar certo Se eu já voltar precocemente Ligue a gente no seu horário 8131-476 Que o maior prazer em atendê-lo Abraço a todos